A teregrita o que? Sanker! Marcho começa! Todo mundo com a mão pro alto é a primeira Fase terminando agora, hein? Uou, 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 uou Se liga só meu mano, eu chego improvisando Desse jeito que eu chego, você não vai entendendo porquê Eu já descobrivo minha vida de qualeta Achando que é quem, você é o Zé Mané Então amigo, se liga meu camarada Eu chego aqui mostrando só na minha levada Da pousada, da pedrada, se liga que o ataque é disparada Na sua cara, rajada de tiro, você só dispara na minha leite Se liga meu amigo, mostrando que minha cabeça tem a levada perfeita E você não vai segurar desse jeito, meu amigo Nem o chão que vai te aguentar E olha só na levada que eu tô fazendo Se liga só, você fica aí Ah, já tinha acabado U, mata ele, u, mata ele, u, mata ele Essa pra quem sabe é isso É louco Ei, ei Ó louco Uou, 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 uou Aumenta o vídeo de vídeo Caralho, caralho, aí Demorou, sabe que aqui eu sou sujeito homem Falar que é MC, não sabe nem segurar o microfone Cê tá ligado, pra mim cê tá buscando Sinceramente, farsa, eu tô observando Aí, tá ligado, faz um rap inteligente Que a cara já foi esse que acabou com a sua mente Aê, farsa, você já tá perdido Cê tá ligado, mano Cê vai ser abatido Cê fica com a cara de felicidade Aí, se cê não sabe, o rap é seriedade Sacou, o bagulho é muito sério, o aliado Sabe o que eu vou fazendo Cê tá equivocado Esse cara tá aqui em cima, ele tá equivocado Sabe o que ele tá fazendo Tirando a vaga de um MC mais qualificado Quem gostou da cima do Marco faz barulho Quem gostou da cima do Renato faz barulho A sala de MC, o bagulho é louco, truto Um faz barulho pra um, um faz barulho pra outro Renato tá com azedo 1, 2, 3, 2, 1 Renato Polêmico levou 1 a 0 no geral Reconversa, meu filho Vô, 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 vô Aí demorou Parça, cê nem sabe o que cê faz aqui Se você não sabe, isso é um duelo de MC Eu te ataco, cê responde Cê não sabe de onde vem Sinceramente, suas ideias não convêm Sinceramente, parça Eu mando papateia Cê não consegue nem formular uma ideia Cê deu um mau papo Quero um lobo de Alcateia Só que sinceramente, sua mente tá em pangeia Ela tá separada Cê pegou nesse pique Cê é lobo de Alcateia É o lobo de All Street Sacou? O bagulho é muito sério, meu rapaz Cê sabe como eu vou chegar Não sou mais eficaz Aí, tá ligado? É lobo de All Street Só que eu quero a grana E cê quer o Brad Pitt Aí fica foda Aí, parceiro, se incomoda Se você não sabe fazer isso Faz favor, se retire da roda Se liga só, meu mano Você chegou mandando um papo Que era inteligente E eu te falo Minha ideia é eminente Você falou que era mais inteligente E eu te falo Que você que nem é gente Na moral Se liga no meu verso Que é real Eu tenho certeza Que você não tem Nenhum ensino fundamental Ensino médio superior Que só tenho certeza Certeza que você não sabe estudar Você nunca estudou na sua vida E fica aí só batalhando Com a barriga Como é que é? Eu te pergunto na moral Que é bater de frente comigo Você só manda mal Ou manda mal Vem aqui E agora eu vou ensinar Sinto muito, meu amigo Cheguei pra escola chá Barulho parazinhoso Renato Marco Jurados 3, 2, 1 Renato próximo a fazer Acabamos a primeira fase agora